Eu sou Flora Vitória, fundadora da Sociedade Brasileira de Coaching, empresária, coaching e especialista em performance humana. Este programa, Dicas de Vitória, foi desenvolvido especialmente para você, para que você obtenha mais resultados, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua carreira, nos negócios. Esse programa foi fortemente segmentado para te oferecer pouco conteúdo e muita aplicação prática, completamente baseado na ciência e na psicologia positiva. Portanto, se você quer aumentar os resultados, a performance, o desempenho, seja na sua vida pessoal ou profissional, até o nosso próximo encontro. Lembre-se, performance, resultados, felicidade, é tudo uma questão de decisão. E aí E aí